Opa, uma mudança do escritório. Isso não vai ser legal, hein? Eita, tem uns fantasmas. Como é que eu faço os fantasmas aqui? Toma, fantasma! Toma! Tapando o fantasma. Toma, fantasma safado! Obrigado! Sai daqui, fantasma! Isso aí, fica aí, zonzando. Isso, joga esse negócio aqui. Joga esse negócio aqui. Dá o tapão no fantasma!